A 30ª edição do maior passeio ciclístico de Goiás terá sua largada na Assembleia Legislativa de Goiás, dia 28 de maio, às 8h30 da manhã. Mas chegue cedo, os primeiros 1.500 inscritos podem retirar o kit a partir das 7h da manhã. Quer garantir o seu? Inscreva-se gratuitamente no site www.boradebike.com.br E não acaba por aí não, viu? No fim do nosso passeio, você pode concorrer ao sorteio de 6 bicicletas. Leve sua inscrição impressa para participar e venha pedalar com a gente! Realização Record TV Goiás, o tempo todo pra você! Fernando Bicicletas, o seu bike shop em Goiânia.